É a Força Revolucionária Rosa! Meu nome é Amy Rose e eu luto pelo levante feminino na ordem dos games! Obviamente o meu sucesso entre os games é devido a minha formosura. Eu acho que a minha beleza se dá devido a minha excelente alimentação. Como muitas frutas, morango, laranjas, cerejas e peiras. Mas às vezes, tenho que confessar, não resisto a um pretzel. Meu nome é Moon, Sailor Moon. Me pediram pra dizer que eu sou importante no mundo dos games. Ora as bolas, eu sou o meu game. Por que vocês acham que colocaram aquela tal de Julie pra me interpretar no cinema? Porque eu sou foda. Comigo não tem essa história de Street Fighter, Mortal Kombat. Aqui eu resolvo. E tudo no tapa. Vivem dizendo que o game é do Mario. Deve engano, meu amor. Se não fosse eu, os jogos do Mario não teriam nenhum objetivo. E quer coisa mais tediosa que jogos sem objetivo? Dizem que fui a primeira a sair estapeando os outros nos games de luta. Mas na realidade, isso não interessa. O que é realmente importante é a minha superioridade diante desses homens aí. Quem? Rio? Pra mim, uns frouxos. Junte-se a nós em www.ligadasgamers.blogspot.com E mostre que as meninas também jogam. E aí E aí E aí Abertura